Bom dia, pessoal. Hoje aqui vai ser a quinta aula do curso Introdução à Programação em Júlia, um curso informal. Eu acho que esse talvez seja a aula mais importante, porque é o que vai diferenciar a linguagem Júlia das outras linguagens mais conhecidas, mesmo dinâmicas ou estáticas. Então eu vou tentar compartilhar, já estou compartilhando a minha tela, vou abrir aqui o negócio, então vamos tentar brincar um pouco aí. Bom, primeira coisa é o seguinte, então vamos falar métodos e tipos, certo? Até agora, tudo que a gente fez, de certo modo, é apenas aquele usuário tosco. A gente usou basicamente o Júlia como uma calculadora incrementada, uma calculadora bonitinha. E é a mesma coisa que a maioria das pessoas usam Python, MATLAB e R. Então é aquela coisa, o cara está começando, ele não sabe programar nada, mas ele consegue fazer várias coisas ali. Ah, plotar um gráfico, fazer algo, então isso é mais ou menos um jeitão e não tem muita dificuldade nisso, certo? Agora a gente vai começar a entrar na entranha da linguagem Júlia, que é o que diferencia ela das outras. Então primeiro, tipos e métodos, então o que são esses tipos? A gente vai fazer uma breve descrição de diferentes tipos de sistemas de tipos, e como é que é o sistema de tipos em Júlia. Então a primeira coisa, assim, é o seguinte, cada objeto, certo? Ele tem um... Ele tem um tipo associado. Então, por exemplo, aqui eu estou digitando o PrettyLine 12.2, a gente sabe, é um ponto flutuante. E o tipo dele é um float64. 10 aqui, é um inteiro. Essa cadeia de caracteres é um String. Agora, eu posso, novamente, eu posso fazer, atribuir um valor a uma variável. Então, x igual a IPT, então a gente vai ter... O tipo do variável x, certo? Vai ser String também. Então quem vai ter... E eu posso aqui, de repente, escrever outra coisa. Então, por exemplo, x igual a 1 mais 2i, para o número complexo inteiro. Então você vai ver que o 1 mais 2i vai ser um complexo, e aí que vai ter uma diferença particular da Júlia, não é a única, ou seja, tem várias outras linguagens que tem coisa parecida, que vai ter um parâmetro, tá? Eu já vou explicar como é que funciona isso, como é que é usado, e por aí vai. Mas aqui o que eu quero mostrar é o seguinte. Você vê que eu posso mudar o tipo do x. Então aqui eu estou dando x igual a IPT, né? Então x igual a int, tá? Isso é outra curiosidade, né? Os próprios tipos podem ser usados como variáveis. E aí o tipo dela é um DataType. Mas a coisa interessante aqui é o seguinte. Os tipos são dinâmicos, certo? Então cada variável, no caso aqui que a gente usou x, ela pode mudar, o objeto que ela tem, que ela está armazenando, pode mudar o tipo. Isso é muito comum em linguagem de script, tipo Python, e é a mesma coisa em MATLAB e R. Tá? Bom, sistemas de tipo, né? Quando a gente está falando de sistemas de tipo, certo? O pessoal gostou de falar muito, antigamente se falavam muito, não, linguagem tem tipo ou não tem tipo. Então é esse problema. Python não tem tipo. Não, isso é errado. Tá? E c++ tem tipos. O que acontece é o seguinte, é que naquelas linguagens, a variável, tipo Python, não tem tipo. Quem tem tipo é o objeto, certo? Por outro lado, né, nessas linguagens estáticas, aí eu estou falando C++, Java, Haskell, Fortran, e C também, certo? As variáveis têm um tipo. Então quando você fala assim, olha, essa variável que ela está armazenando o número inteiro, ela sempre vai armazenando o número inteiro. Então essa é uma diferença. Nesses sistemas de tipo estáticos, quem tem tipos são expressões e variáveis, certo? Nos dinâmicos, quem tem são os objetos. A gente pode mudar. Um outro conceito fundamental, é o que se chama de polimorfismo. Pô, mas puta, que palavra complicada. A ideia é simples, certo? Você vai ter um código, um programa teu, que pode trabalhar com diferentes tipos, variáveis de diferentes tipos. Essa é a ideia básica do polimorfismo. Uma das aplicações do orientado a objeto, programação orientado a objeto, que o pessoal gosta tanto, é isso, é você poder ter polimorfismo em linguagens estáticas como Java. Certo? Então você usa esse polimorfismo, usa o orientado a objeto para conseguir esse polimorfismo. Certo? Nesse caso, assim, é meio que uma gambiarra. Funciona assim, tem situação que é muito útil, tem situação que é meio forçada. É por isso que várias linguagens criaram os conceitos de programação genérica. Então a gente tem, em C++ são chamados templates, e o generics em C Sharp e Java. Então você pode ter o tipo do dado ser uma variável. A gente vai ter isso aqui no Júlia também. Nas linguagens dinâmicas, além da questão da orientação por objeto, você também tem um outro tipo de polimorfismo, que é chamado duck typing. E de onde vem esse termo? Duck é de pato mesmo. Se ele anda como um pato, se ele faz barulho de pato, ele é um pato. Então assim, se você tem comportamentos possíveis num objeto, num tipo de dado, qualquer tipo de dado que tiver esses comportamentos programados, ele vai conseguir funcionar. Então é algo assim. E o Júlia também tem isso. Certo? Então assim, os jeitos de polimorfismo em Júlia são essa programação genérica e o duck typing. Resumindo aqui, os tipos de dados, o sistema de tipos de dados em Júlia é dinâmico, certo? Ou seja, as variáveis podem mudar o tipo de dados dos objetos que elas estão armazenando. Isso aí é uma crítica que o pessoal faz de linguagem dinâmica é que isso torna o código muito lento. Por que é lento? Porque ele é muito mais difícil de otimizar. Se eu não sei o que eu vou receber, como é que eu gero um código antes de executar o programa bem eficiente? Que é o que a gente chama de compilar. Júlia, ela tem uma... Ela consegue pegar um pouquinho dessa questão dos sistemas estáticos. Então é meio que um sistema híbrido. Ele é dinâmico, mas ele consegue funcionar como se fosse um sistema estático que a gente vai ver daqui pra frente. Os tipos podem ser genéricos e paramétricos, tá? Apenas os objetos, os valores têm tipos, que eu já repeti, que ele é dinâmico. As variáveis não têm tipos, né? E a gente tem uma... Pra declarar tipos, certo? Você tem esses dois pontos, dois pontos aqui que eu tô mostrando aqui. Então se você chegar aqui na linha de comando, e aí digitar 1 mais 2 isso aqui. O que você tá dizendo é o seguinte aqui, né? Nessa expressão, né? Olha, será que essa expressão aqui tem esse tipo de float 64? Você vê que nesse caso não. Se eu colocar o 1.0 aqui, ele vai dar certinho. Tá? Então ele tá checando, tá basicamente checando isso. Na linha de baixo eu tô checando se ele é um inteiro. Certo? Aqui dentro, dentro de uma função, certo? Eu tô dizendo o seguinte, olha, trate o x como se fosse um inteiro de 8 bits. Tá? E aí se a gente... Se a gente pegar aqui... é... typeof, que é a função... que retorna o tipo, você vai ver que ela vai dar um inteiro de 8 bits. Tá? É lógico, se eu fizer alguma coisa aqui no meio, então mais 100, vamos pôr mais um. Só pra ver aqui. Você vai ver que ela deu um inteiro de 64 bits. Por quê? Porque ele tá tentando somar um inteiro de 8 bits com um inteiro de... de 64 bits, aqui no caso. Então, aí eventualmente isso aí pode acontecer de ter um número maior. Então ele promove o valor pra um inteiro de 64 bits. Mas por enquanto eu não quero entrar muito no caso. Tá? Você também pode especificar um tipo de saída. Isso não é muito comum, é muito útil. Algumas situações é muito útil, mas raramente é usado. Isso aqui ele não faz mágica nenhuma. Basicamente ele vai dizer o seguinte, na hora de retornar o valor, então vamos pegar essa função sinc, né? Que é seno de πx sobre πx. Certo? Se a gente colocar o sinc de 0.1, ele vai dar um ponto funcionante normal, porque ele tá de x é diferente de 0 e ele tá retornando isso aqui. aqui, né? Agora, você vê que ele retorna 1 aqui. Se eu não colocasse isso, então eu vou tirar esse... você vê que ele retornou 0, né? Então se eu coloco 1, ele retorna 1 ponto flutuante. Se eu coloco 0, ele retorna 1. Isso aqui é o seguinte, essa é o que a gente chama de uma... é... é... é uma função que tem type unstable em inglês, né? Os tipos dele não são estáveis, são instáveis. Certo? Ou seja, dada a entrada da... o argumento de entrada, você não sabe qual que é o retorno, né? Isso tem consequências sérias. isso aqui vai tornar teu código lento. Certo? Então aqui o pessoal cria isso aqui pra forçar. Então ele vai basicamente converter pra float 64. Tá? E aí ele tornou esse código estável. É... é... o tipo de tipo estável. Estável. A outra coisa, até agora, a gente pegou esse type of, ele dá uns inteiros, tudo aí, não sei o que, normal, né? é... existe uma hierarquia de tipos. Certo? Aí o pessoal que vem do orientado objeto, tá? Vai se lembrar um pouquinho de hierarquia de tipos orientados a objetos. É parecido, mas não é igual. Então vamos pegar o número x igual a 10. Tá? Então ele tem o tipo que é o inteiro de 64 bits. Ele tem um... ele tem um... um pai dele, que é o supertype, que é... é... está na hierarquia, que é o... é o signed. Ou seja, é o inteiro com sinal. Acima disso, tem o integer. e acima do integer é um número real, que acima disso é um number, que é uma coisa genérica, tá? E acima disso é o n, tá? Esse n, ele é o... é o ancestral de todos os tipos da linguagem Julia. Então se eu fizer isso aqui, vamos pegar, por exemplo, um ponto flutuante aqui. Certo? Ele é o ponto flutuante 64 bits, float 64. Depois, ele é um abstract float, né? Ele é um real, aí já começa a repetir igual ao do inteiro. Ele é um number, e aí depois disso é um n, e depois é sempre n, tá? Vamos pegar, por exemplo, agora, mais... 13, ou seja, um número complexo, tá? Então, número complexo, é um complexo com float 64, ele é um número, e depois disso é só n. Certo? Bom, a sacada aqui é a seguinte, né? Todos esses tipos, vamos voltar para o inteiro, porque o inteiro é mais... é bem rico aqui o... o... a hierarquia de tipos, né? Esse... o tipo dele é o inteiro 64. Todos esses outros aqui é o que a gente chama de tipos abstratos, tá? Nenhum objeto em Julia é um tipo abstrato, certo? Ele é sempre um tipo concreto, tá? Então, se a gente pega aqui, vamos... se eu pegar aqui, existe a função Is Concrete Type, ele verifica se ele é concreto. Então, se eu pegar aqui a... a mesma coisa aqui, o Int, você vê, ele é... todos os outros, eles são abstratos. Porra, mano, então, você não pode criar nenhum objeto desses abstratos? Não, você não pode, certo? E essa é um diferencial. Então, os objetos são sempre tipo concreto, e isso aí que é algo bem interessante, porque pra que servem esses tipos abstratos? Eles servem pra mexer no comportamento das suas funções. Então, em função dos diferentes tipos de... de... da hierarquia de tipos dele, ele pode funcionar, um algoritmo pode funcionar de um jeito ou de outro, de maneira inteligente. Essa, talvez, seja a questão mais fundamental de programação em julho, quando você entrar mais na coisa por dentro. Eu fiz aqui uma funçãozinha type here, que é pra desenhar a hierarquia de tipos, de qualquer coisa, né? Basicamente, ele pega o tipo de X, certo? E aí vai pegando o PIE até chegar no N, né? Sempre vai chegar, tá? Então, se eu pegar aqui o hierarquia do valor 1, você vê, ele é o inteiro, o valor é 1, é o inteiro de 64 bits que é concreto. Aí pra baixo é sempre abstrato, tá? Entendeu? Se eu pegar um número complexo, inteiro, você vê, ele é um complexo, aqui a gente vê aquele colchetezinho número, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, que é um parâmetro, tá? E ele é concreto, e o resto é tudo sempre abstrato. Então, assim, o tipo abstrato, só pra te resumir, né? Ele serve pra estabelecer relações entre variáveis e os algoritmos que ele vai usar, tá? Ele não existe nenhum tipo de algoritmo, não existe nenhum tipo de, um objeto que seja que seja um objeto abstrato, tá? Então, se eu tentar fazer isso aqui, sign zero, ele vai dar, mas aí o que que ele vai dar, ó? Tá vendo? Ele foi lá, ele não vai criar um negócio, porque não existem objetos do tipo sign, ele é pra dar comportamento. Então, se a gente pegar qualquer dos números inteiros que a gente tem pré-definidos em julho, então tem inteiro de 8 bits, 16 bits, 32, 64, 128 e o big int, certo? Eles são, todos eles são sign, são inteiros, são reais, são números e são n, certo? Se eu pegar um inteiro, por exemplo, sem sinal, ele é unsigned, inteiro, real, número e n, tá? Então, assim, essa aqui é a coisa básica dos tipos aqui, então, você tem o tipo concreto que ele, e aí você tem os tipos abstratos que herdam, que o tipo concreto herda a, 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 e essa herança, ela não é, o comportamento é dado pelos algoritmos, tá? Não tem assim, não é que nem orientado o objeto que ele vai ter, você tem, é, 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 é assim, é, o negócio abstrato é abstrato mesmo, tá? Depois você pode criar coisas, que a gente vai ver aqui como é que funcionam as coisas, então como é que você cria um tipo abstrato? Só definir o abstract type, nome e end, tá? Se você quer dar uma relação de herança, você diz, olha, um tipo abstrato de nome e end, ele herda desse super tipo, tá? Então, esse aqui é um exemplo aqui, ó, é, 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 tá, se a gente pegar aqui, vamos ver aqui, deixa eu, deixa eu achar, aqui, vamos pegar por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, tá vendo? Isso aqui é no código-fonte do Júlio, o Júlio tá definido assim mesmo, tá? Existe uma outra coisa que tem aqui no Júlio, que são os tipos primitivos, eu não vou entrar muito no mérito, tá? Que é primitive type, basicamente é os tipos que cabem nas palavras do processador, que é byte, é, 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 dois bytes, quatro bytes, e oito bytes, certo? Então ele tem uma coisa assim, isso aqui é coisa mais interna, se você for mexer coisa muito baixo nível, tá? É, pra gente aqui, acho que não quero entrar muito no Júlio. Se você quiser ver a relação entre tipos, né, existe esse operador aqui, que é o menor dois pontos, Então, por exemplo, é, 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 é um descendente de n? Sim, certo? É um descendente de number? Sim, é um descendente de números reais? Sim, e aí vai, né, então ele vai sempre manter essas coisas aqui. Tá? Agora, por outro lado, se eu pegar o integer, é um descendente, do int? Não. Certo? Por quê? Porque o integer é o, tá acima da hierarquia, ou seja, ele é um tipo abstrato, e o int é herda dele. Se você quiser fazer o contrário, tá, você pode inverter essa opção aqui, usando o maior dois pontos, tá? Então, isso aqui, isso aqui, ele especifica a, 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 aqui, usado como um operador, né, aqui no meio do código, é, é, pra dizer, olha, você é, 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 herda ou não, você é descendente ou não de um, de um outro tipo. Tá? Primeiro uso, né, desses tipos abstratos, tá, é restringir, os tipos de dados. Então, se eu pego essa função aqui, vamos fazer, minha soma, ele soma dois números, tá? Então, isso aqui, olha só, ele vai funcionar aqui, bonitinho, você vai ver, e aqui, eu pus um ponto flutuante, ele funcionou bem, né, então, se eu pegar aqui, por exemplo, mais, tá? Então, você vê que, ele é até inteligente o suficiente, é, ele usa um negócio que a gente vai ver, mais pra frente, que chama promoção, tá, pra, pra transformar esse um, né, num número racional, número complexo racional, tá? Então, se a gente pegar, é, o type of, certo? Complexo, Rational, índice, 64, tá? E aí, você vê que os parâmetros, podem ter parâmetros também, tá? Isso é usado exaustivamente, na, na, na linguagem Julia. Agora, se eu quiser, tem alguma coisa que eu quiser restringir, pra um tipo de dado específico, olha, você pode dizer, olha, é, 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 pode ser inteiros, tá? Então, é, qualquer coisa que for inteira, eu posso usar nessa, nessa função minha soma. Então, se eu pegar aqui, ó, vou sonar aqui, um int, com, com, um, um big int, ele vai dar retornar o bagulho, e aí você vai ver, ele vai promover certinho, tá? como, como deveria, né? Por outro lado, se eu colocar aqui, ó, aqui ele já deu errado, tá? Ou seja, eu tô restringindo os tipos de dados, que eu tô fazendo, qualquer coisa, essa função aqui pode somar duas coisas, qualquer, quaisquer coisa que são integers. Então, aqueles 28 bits, 16 bits, signed, unsigned, qualquer coisa que for aquilo, ele vai funcionar. Então, isso é o primeiro uso, certo? Dos tipos abstratos. compostos. Mas ainda não é o, 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 a nata do, do, do negócio. A gente vai ver isso mais pra frente. Antes disso, tá? É, eu vou falar dos tipos compostos, né? Pra quem vem do C, é, é, é os structs do C, e, a pessoa da velha guarda que programou em Pascal, isso é coisa tão, anos 80, anos 90, né? É o record do Pascal, tá? Basicamente, você define o struct, o nome do struct, ou seja, isso é um tipo composto, esse tipo composto full, certo? Ele vai ter três parâmetros, vai ter três, é, campos, bar, base, cookies, né? Esse bar aqui, ele pode ter qualquer tipo, tá? Esse base aqui vai ser só o inteiro, e esse cookies vai ser, é, 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 4 bits, certo? Só, só um detalhe, aqui eu tô colocando aqui, só pra mostrar essa característica dinâmica, na prática, você não quer fazer isso, você vai sempre querer especificar um tipo pra todos os campos, tá? Porque, desse jeito, o compilador consegue gerar código mais eficiente, e você consegue ter desempenho bom, né? Então, então, por exemplo, como é que eu crio aqui um objeto desse, desse, desse tipo full? Você entra, você entra com os três agumas, tem três agumas, você entra com eles aqui, certo? Tá, é que eu não digitei aqui, então você entra aqui, full, hello, agora ele vai ter os três campos, então, full.bar vai ser o hello, o bas, dá um, e o cookies, é isso aqui, o tipo dessa variável vira full, tá? É, o interessante é assim, é, aquele argumento aqui, ó, se eu colocar aqui, é, 1.5 aqui no negócio, você vai ver que ele vai dar um erro, porque ele não consegue gerar um número inteiro, se eu colocar um ponto zero, ele converte automaticamente para um, tá? Então, você vê aquele número, aqui, inexact error, ou seja, não dá, ele não sabe o que fazer com um, um número que não, que não seja um número inteiro, tá? Por outro lado, aqui, como não tem tipo nenhum, eu posso qualquer, colocar qualquer coisa aqui, é, é, vamos pegar aqui, vai, e aí, eu vou fazer Y, full, até ter um do tipo full, então ele é bem flexível, mas olha, repetindo, isso não é recomendado fazer, tá? Isso aqui a gente chama gambiarra, que a gente, é útil em algumas situações raras, Em geral, a gente não quer fazer isso, certo? É, primeira coisa, que aí o pessoal pode ficar um pouco espantado, se eu tentar, então, eu vou pegar aqui, é, X, tá aqui, certo? Tipo, é o full, e eu, e eu tentar mudar o valor, o valor daquele, campo bar, então, vamos pegar aqui, X.bar, é o lixo, e caramba, o que que aconteceu? Ele não consegue fazer, ah não, é talvez seja porque eu coloquei um, é um tipo diferente, então, só para desincar consciência, né, vamos tentar colocar um string aqui, continuando um dado, tá? A sacada aqui é a seguinte, esse tipo, o struct, ele é um tipo de imutável, você não pode mudar os valores dele, porra, que bosta, por que que eles fazem um negócio desse? O motivo é o seguinte, se você tem isso, você consegue otimizar melhor, o compilador, sabendo disso aí, ele consegue otimizar melhor o código, tá? Então, ajuda pra caramba mesmo, então, esses, esses tipos de dados, é, imutáveis, né, pense neles como se fosse um valor, tipo, quando eu dei aquele, é, X igual a 10, né, tá? Ele, pense nesses dados imutáveis como se fosse o 10, é a mesma analogia, e aí, todas as otimizações, você pode fazer, otimizações, você pode fazer com 10, você pode fazer com, esse, qualquer tipo imutável. Se você quiser mexer, então, sempre que possível, tá, use um tipo imutável, muitas vezes não é possível, ou, ou, não é nem recomendado, então, você vai trabalhar com tipos imutáveis, mutáveis, quer dizer, então, se você coloca um mutável, mutable, na frente, ele já gera um tipo mutável, tá? E aí, você pode ver que eu coloquei o valor, eu posso mudar todos os valores aqui, numa boa, tá certo? Bom, a gente falou aqui como criar um tipo de dado, um tipo composto, certo? A gente já viu aqueles tipos paramétricos, né? Então, vamos entrar mais a fundo. Tá, então, se eu pego aqui, type of 1, barra, barra 2, é um número racional, certo? Opa, só que aqui de inteiros. Se eu fizer isso aqui, big int, você vai ver que ele é um racional com big int, tá? Vamos tentar dar uma olhada aqui, o que é esse big int aqui? O que é esse rational? Tá? Aqui, vamos entrar aqui. Esse rational, deixa eu ver se eu acho aqui, ah, tá aqui. Ele é um struct, aquele imutável, né? E agora recebe o seguinte, ele herda do número real, que é aquelas relações de herança, ou seja, o número racional é o número real, tá? E ele tem um tipo paramétrico, que tá aqui. Então, e o que é o número racional? É um número que tem o numerador e o denominador. O numerador e o denominador vai ser nesse parâmetro t, que tem que ser um número inteiro. Tá? Então, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, olha, o número racional teu é um numerador e um denominador que vai ter um tipo, que usa um tipo de inteiro específico. Tá? Então, e é o que a gente vê aqui, ó. Certo? Eu poderia agora fazer assim, olha só. mais... Tá? E aí é o seguinte, né? Aí eu vou ter, você vê que a coisa vai degrigolando o negócio. Eu tenho um número complexo, certo? Que tem como parâmetro um número racional que tem como parâmetro big int. Então, vamos ver aqui o complexo, só pra gente... Complexo é bem parecido com o número racional, né? Ele tem dois campos, a parte real e a parte imaginária, certo? Só que o tipo desses campos é paramétrico também, tá? Então, esses tipos de paramétricos são bem úteis pra isso. Como é que a gente cria o tipo paramétrico? Então, vamos criar aqui um tipo ponto. Que nem a gente já viu lá no código. Veja, aqui eu tô mostrando que é código fonte do Julia, tá? Não é exemplozinho, não. Ou seja, isso aqui é coisa interna, tá? Do Julia, não é... Você vê que... É... É... Essa é a característica legal do Julia. Você consegue fazer as coisas do mesmo jeito que os caras que fizeram a linguagem fazem, tá? Então, se você pegar isso, por exemplo, pega no Python. Tem muita coisa feita em Python? Tem. Dentro da linguagem de Python, mas a parte lá no fundo, as entranhas do Python é feita em C. Então, você vai definir o struct e pode ser um mutable struct também. E você pode definir um tipo paramétrico aqui, tá? Pra criar a variável, você põe aqui e você especifica o tipo dela. Algumas vezes, quando não tem ambiguidade, você pode tirar esse negócio aqui que vai funcionar. Ele sabe, olha, os dois campos são iguais, do mesmo tipo, e são... É... O ponto flutuante 64 bits, então ele já sabe que esse T tem que ser um float 64. Certo? É... A primeira coisa, né? Então, você tem um tipo, o ponto, certo? O ponto sem nada, ele é um tipo abstrato, tá? De modo que um ponto, float 64, ele é um... um descendente do ponto, tá? E... Mas tem uma característica aqui, eu só vou mostrar isso pra quando vocês se ferrarem daqui pra frente, vocês vão lembrar, talvez vocês... Espero que vocês se lembrem quando é isso aqui. Um float 64, ele é... ele é um descendente do real. Certo? Só que um ponto de float 64 não é descendente de real. Tá? Então isso tem algumas consequências importantes. Então vamos dar um exemplo. Né? É... E aí... E aqui já começa a entrar aquelas questões que é selecionar o algoritmo. Certo? Então se eu fizer aqui um ponto real, que é o norma, né? Pegar o cumprimento do vetor. Tá? Bonitinho. Você vê que as três funções aqui, norma 1, norma 2 e norma 3 funcionam da mesma maneira. Né? Não tem erro nenhum, tá? Mas vamos ver o que que acontece. Então eu crio um ponto só pra não ter dúvida. Eu ponho o float 64, certo? E vou colocar aqui, por exemplo, o 2, que é o float 64. Opa! Eu não defini a função. Certo? Tá aqui. Beleza. Eu tô chamando norma 2 com um ponto float de 64 bits. Então funciona bem. Certo? Agora, se eu colocar aqui o norma 1, que é o ponto real, pumba! Já deu merda. Deu erro. Por quê? Por causa dessas duas relações aqui. Apesar do float ser descendente do real, o ponto de float 64 não é descendente do ponto real. Tá? Se eu quiser fazer funcionar desse jeito, o que eu tenho que fazer? Eu ponho esse menor igual aqui. Eu tô basicamente dizendo o seguinte, olha, eu tô definindo essa função aqui pra pontos cujos parâmetros são descendentes do real. E aqui vai funcionar bonitinho. Então se eu colocar o norma 3, então nesse caso aqui eu posso fazer 2 e 3. Só pra gente ter certeza é um índice 64. Vamos pegar aqui. e ele funciona. Tá? Então essa a ideia aqui é que esses tipos estão sendo usados pra selecionar os algoritmos. Nesse caso é que os algoritmos são iguais, né? Mas é essa a ideia desses tipos aí abstratos. Os tipos abstratos também podem ter parâmetros. todos, certo? Pô, mas pra que você vai ter isso aqui? Ele tem uso. Então vamos imaginar por exemplo um é vou pegar aqui vou criar aqui z igual zeros 4,5 aí eu quero pegar uma vista desse aí se eu fizer type aquela funçãozinha que eu tinha feito aqui do z o que ele tem? Tá, lógico que aqui ele não vai conseguir escrever. Ele é uma matrix com um tipo de flow de 64 que ele é concreto ele é uma matriz densa é uma matriz é uma matriz é uma matriz abstrata né tá e é um N certo? Se eu pegar o z1 você vai ver que ele é um subarray tá que é um abstract matrix que é um N então a ideia aqui qual que é? z1 opa z1 é uma matriz abstrata assim como o z tá e aí o que que você faz? você faz teu código por exemplo pra funcionar com matriz abstrata não só com matriz entendeu? então qualquer coisa que for matriz abstrata ela vai funcionar legal bonitinho tá isso que dá uma puta flexibilidade aqui pro negócio né aqui eu vou criar um novo ponto só que porra eu não quero criar ponto de qualquer coisa tá eu quero criar pontos de números e em particular números reais tá então aqui aqui por exemplo ah não é aqui eu apaguei aqui não se você queria tá então o ponto ele tem um ah tá não errei aqui tá o ponto ele vai ter dois campos que é o x e y que tem o tipo t esse tipo t certo é um tipo real ele tem que ser o descendente de real e além disso né ele é é um pontilhado tá então aí o que que você faz você tenta fazer um jeito mais genérico mais genérico é deixar totalmente aberto mas se você vai ter variação de algoritmo você põe um tipo abstrato como esse pontilhado aqui certo agora vamos entrar agora talvez é a gente já viu indiretamente aqui né é a questão do do das funções certo na verdade o conceito mais genérico mais importante aqui são no julia são funções genéricas e métodos tá então você vai ter uma função genérica e você define métodos para essa função então vamos dar uma então a gente já viu função já criamos funções a gente está na verdade criando métodos é uma função genérica com método apenas tá o que que é uma função basicamente você tem uma dupla né que são os argumentos e você associa o valor de retorno certo elas são bem flexíveis tá elas se adaptam aos tipos que está entrando então então é não é aquela coisa que nem que nem ser onde você tem a função sei lá soma só vai funcionar com o inteiro ela vai funcionar se você não puser restrição nenhuma ela vai funcionar com qualquer tipo de dado que tiver o mais ali é possível então ele já é bem flexível tá se você quiser flexibilizar mais né aí que entra o conceito de multiple dispatch que é o despacho múltiplo né antes disso eu quero mostrar mais ou menos como funcionam as funções então eu crio essa função soma que recebe é é dois argumentos e retorna a soma tá simplesinha né agora vamos ver o que que ele faz por trás existe essa função code native que ele retorna pra você o código em linguagem máquina assembler da função e com em função dos argumentos tá então assim se você pegasse em c por exemplo essa função se existisse algo parecido seria seria só isso aqui só o o o o o soma tá mas em julho ele vai depender dos tipos de argumentos tá então se eu tiver soma usando com um tipo de inteiro certo você vai ver que ele vai ter gerado esse código de máquina se você olhar o código de máquina que ele gera em c ou c++ você vai ver que é a mesma coisa e é por isso que ele é tão rápido por outro lado se eu fizer agora um negócio assim ó tá olha só você vê que ele mudou as coisas e ele tá usando coisas pra ponto flutuante né então essa é a sacada ele vai fazer as coisas se eu colocar aqui por exemplo matrix matrix int ele vai gerar um código específico aqui pra pra esse tipo de dados tá é por isso que Julia é é ele acaba sendo tão rápido tá porque ele vai gerar código mesmo tipo de código que se gera infortran cc++ tá se você olhar aqui as coisas você vai ver que é é é exatamente igual né agora isso também é é é é um dos motivos que tem aquele problema lá que a primeira vez que você executa ele é lento porque cada vez que você executa com um tipo diferente ele vai compilar uma versão específica dessa função soma tá pra aqueles tipos de dados tá claro isso aí? então só pra é é a gente entender essas coisas isso é isso é um conceito importante tá então agora imagina que você pega vamos pegar plotar plotar é gráficos usando uma biblioteca totalmente em Julia tipo aquela Mac ou aquele Plots cada coisa cada função ele vai ter que compilar cada funçãozinha interna dela então o que você tá fazendo quando você usa a primeira vez é compilar todo o pacote inteiro tá e é por isso que ele se é é é é por isso que ele acaba ficando lento a primeira vez que se executa depois que ele compilou ele tá na memória ele vai ser rápido certo mas a primeira vez ele acaba sendo lento tá mas aqui a gente vou fazer uma começar a tentar explicar o multiple dispatch certo que é o despacho múltiplo é basicamente em função dos tipos de dados eu usar diferentes algoritmos pra mesma função então então vamos vamos ver isso aqui é fazer uma analogia com o Python e aqui quando eu tô com o Python serve também é é é c++ java c sharp qualquer coisa assim Ruby Maria das linguagens é uma metade do objeto então em Python se você tá se você tem um objeto que tem um método qualquer como é que você chama e tem vários argumentos você vai chamar objeto.metodo tá x1, x2, x3 onde são os argumentos certo em em Python e c não sei o que você só especializa no objeto tá então esse método aqui ele pertence ao objeto e é lógico é toda a hierarquia de tipos herança de classe desse objeto aqui tá em Julia como é que você escreveria isso seria método que que é método aí o primeiro argumento seria o objeto aí você vai aos outros argumentos tá só que a diferença do Julia é que você pode especializar além do objeto né você pode fazer especialização em qualquer um dos argumentos tá você tem muito mais liberdade pra fazer esse tipo de especialização parece tosco mas isso tem consequências é é é impressionantes assim você consegue fazer coisas que não tem nada a ver trabalhar uma com a outra assim ninguém pensou em fazer um negócio trabalhar né um que eu achei muito legal foi que o cara teve uma biblioteca muito boa de resolver equação diferencial e um cara fez uma equação uma biblioteca muito legal de de equação diferencial de incerteza né aí ele falou poxa vou tentar colocar esse de incerteza aqui colocar no no equação diferencial pra rodar e rodou tá e justamente por causa disso então a ideia é é é em linguagem orientada do objeto você especializa segundo objeto que é o primeiro argumento dos métodos em 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 julia tá então o método aqui o que a gente chama de método em julia é ele é uma implementação de uma função genérica em que pode ter várias implementações pra diferentes tipos dos argumentos tá então eu vou dar um exemplo certo então tem essa f1 que soma é de x e y que soma 2x mais y então se eu fizer isso aqui tá beleza ele funciona bem né agora o que que acontece se eu fizer aqui opa já deu pau por que essa função ela só tem um método tá que tem os argumentos float64 e float64 qualquer outra coisa não vai dar certo tá eu só só fazer um parêntese aqui né eu sei que eu não sei se você já mexeu com isso assim algumas linguagens dinâmicas Lisp é a mais famosa disso aí né e o Python agora tem esse recurso ele permite é é dá os tipos que nem você dá aqui né nos argumentos da função ele permite você fazer isso recentemente o faz o sei lá faz pouco tempo o Python tá permitindo isso certo o motivo que ele que a Lisp Python e outras linguagens dinâmicas aí realmente já não conheço quais tem isso o motivo que eles fazem isso é pra ter eficiência tá pra conseguir gerar código rápido como eu mostrei num exemplo aqui do Soma o Julia ele gera código rápido sem tipo sem você especificar os tipos tá você usa essa especialização é 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 selecionar o algoritmo tá então isso o pessoal que costuma programar em em Julia eles começam a pôr dois pontos dois pontos float int pra tudo quanto é lado não é necessário certo você só põe pra restringir os tipos tá pra você conseguir especializar os códigos se não você deixa o mais aberto possível melhor certo se você restringir o código até pior porque só vai funcionar com aqueles tipos vamos isso se eu faço só um um x por exemplo se eu fosse fazer aqui essa função int aí eu coloco um int 8 ele não funciona mais tá então assim é mas aqui ele tá gerando ele vai gerar código tão rápido quanto não tem nada a ver com eficiência eu posso criar aqui uma versão aqui um outro método então eu tenho uma função genérica f1 tá vendo generic function with one method então então eu vou vamos ver aqui tem a função methods que é bem útil ele dá qual que é os métodos de uma função ele tem um método que recebe float dois floats tá eu posso agora fazer uma função genérica que é adicionar outro método olha eu vou fazer essa função aqui que recebe number tá então se eu colocar agora os methods você vê que agora ele tem dois métodos tá olha que interessante f1 tá aqui certo é é então ele tá funcionando qualquer tipo de número tá mas se eu colocar e você viu que só pra deixar claro os exemplos né você vê que é 2x mais y aqui é 2x menos y então se eu colocar aqui vamos pegar 1,2 dá 0 tá 1.0 dá 0 agora se eu colocar aqui 2.0 ele vai dar 4 porque ele tá usando então vocês perceberam aqui que ele tá selecionando diferentes algoritmos tá então assim mas pô mas pra que você vai quer fazer a mesma coisa pra que você vai selecionar diferentes algoritmos cara agora começa a pensar de maneira mais abstrata ah eu tô fazendo uma função que pode trabalhar num número certo ou pode trabalhar numa malha de elementos finitos entendeu então ele vai ter coisas diferentes tá e você consegue especializar usando o mesmo código e aí agora o interessante aqui é o seguinte tá o menos também é um método tá é uma função genérica né por que que isso aqui funciona porque se eu colocar aqui o mais ou o menos por exemplo ele tem uma cacetada de métodos pra diferentes situações se não tiver o método implementado ele vai dar erro certo então é aquilo que eu tava te falando ele recebe os tipos ele gera o código disso aqui só que pra gerar o código disso ele vai gerar o código específico disso então ele vai compilando isso lá pra baixo pra toda a cadeia por isso que a primeira vez que ele calcula algo ele é lento tá agora vocês começam a entender por que que essa primeira vez pra fazer as coisas é meio lento porque ele tá compilando tudo só que por outro lado isso dá uma puta flexibilidade certo e e e uma tremenda flexibilidade por que qualquer tipo aqui se tiver implementado essa função aqui por exemplo se tiver implementado multiplicação por um número inteiro e a subtração ela vai ela poderia funcionar pra qualquer tipo de dado tá é lógico que aqui eu tô restringindo pra números né mas mas eu poderia restringir pra outro tipo de coisa certo então eu tenho dois métodos tá eu vou criar aqui um método genérico né f de xy bom se a gente for aqui no método de f1 você vai ver que opa já tem esse xy aqui o que que é esse método xy você viu que eu não especifiquei nada certo ele é basicamente equivalente a isso xn e yn certo agora como é que ele escolhe o método por que que ele por exemplo se ele for esse caso aqui por que que ele tá escolhendo esse método aqui e não esse ou e por que não esse ele tenta escolher o mais específico possível tá então por exemplo quem sabe olha 1.0 é um ponto flutuante é um float 64 2.0 é um float 64 ah eu tenho um método específico é isso aqui se eu coloco 1 e 2 1 e 2.0 olha o mais específico é esse aqui e se eu colocar uma coisa mais bizarra tá então vamos pegar aqui sei lá aí ele chama essa aqui porque ele tá totalmente aberto eu posso ir adicionando métodos tá então por exemplo se o primeiro argumento for uma string né agora que eu vou criar esse outro método aqui agora que eu chamo você vai ver que ele vai dar uma coisa diferente tá por que? porque eu adicionei um novo método a a essa função genérica certo então como é que uma das coisas que você pode fazer quando você tá programando em julia então você tem a biblioteca padrão ela tem uma ela tem uma função genérica e você pode estender ela essa função com os tipos que você criou tá e aí a partir do momento que se tiver todas aquelas funçõezinhas lá definidas vai funcionar bem com qualquer tipo de dados tá normalmente aquele que eu mostrei o mais por exemplo você vê aqui ó é pra inteiro pra pra função pra matriz diagonal matriz ermitiana né triangular superior e ele tem tudo isso aqui tá e outros pacotes aqui pode adicionar métodos a esse mais aqui então eu poderia fazer por exemplo eu tenho uma é um programa pra resolver elementos finitos então eu tenho uma solução no campo de elementos finitos eu posso definir uma soma pra essa solução tá quando tem ambiguidades então vamos pegar criança f2 né então então ela tem um primeiro argumento um float64 ele vai fazer isso aqui se o segundo argumento ela usa esse outro método tá beleza então ele funciona como a gente espera tá agora e se eu fizer é e se eu fizer isso aqui 2.0 3.0 tá qual que é o problema ele é ambíguo então aí quando ele tem ambíguidade ele dá um erro antigamente as primeiras versões de julho ele escolhia uma das versões tá agora virou um erro por que cara que versão que você vai escolher você tem que entender o algoritmo que o compilador tá usando então eles resolveram fazer o negócio gerar um erro tá você quer fazer isso aqui né você pode é é criar um método específico pra isso ou você pode fazer um método genérico né aquele f2 e aí nesse caso aqui eu posso fazer o que tá tá aqui tá então assim então você vai enriquecendo o outro método é lógico veja algumas vezes né o pessoal tenta querer fazer criar um monte de método pra um monte de coisa é é é interessante que as coisas façam algum sentido né então somar fazer essa operação f2 pra número não faz sentido fazer pra dois strings não faz tanto sentido assim tá então é aí é bom mudar o nome da função certo os métodos também podem ser paramétricos tá então você pode ter um método meu tipo que é isso aqui é a minha função genérica eu vou ter um tipo de dado que tem um argumento que é o t o outro argumento que é t e aí pra você dizer que é um método você põe where t isso aqui você pode especificar essas coisas né se ele é menor que sei lá number alguma coisa assim tá mas por enquanto eu tô dizendo o seguinte olha então eu tenho uma função mesmo tipo que vai ter um método que se tiver os dois argumentos forem do mesmo tipo ele retorna true qualquer outra coisa ele retorna false tá então mesmo tipo um inteiro e um inteiro sem sinal vai dar false se eu colocar aqui ele vai dar true tá e aí você pode criando por exemplo esse tipo de coisa você pode fazer pra anexar coisas numa matriz tá então ele recebe um vetor de tipo t ou seja a única coisa é que ele é um tipo homogêneo ou seja todos os elementos do vetor t tem o mesmo tipo certo e um argumento de tipo t tá se eu fizer isso aqui funcionar com inteiros tudo bonitinho tá então eu coloquei nessa lista aqui adicionei o 4 como a gente pode ver aqui agora se eu colocar aqui 1, 2, 3 e 4.0 ele dá errado por quê? porque eu só tenho um método que recebe um vetor de tipo t e um elemento de tipo t tá e esse t nesse caso aqui tá dando diferente as coisas aqui então ele dá um erro tá aquela função typeof né porra é uma coisa interna olha só como é que eu posso implementar tipo d certo ou seja o tipo d ele recebe um argumento que tem um tipo t né e aí eu retorno o tipo dela então tipo d 1 é o type então assim e aí vai tá ou seja então você vê assim parece uma coisa interna tudo é que alguém teve que implementou lá dentro não não ela é implementada na própria linguagem certo é agora por que que você gostaria de especificar o parâmetro vamos imaginar que eu quero fazer número complexo e ponho dois strings ele vai dar um erro aqui se eu colocar 1 e 2 beleza mas se eu colocar dois strings vai dar pau tá então novamente se a gente olhar no complexo é o parâmetro ele tem tipo ele tem que ser um número real tá então ele tem um parâmetro que é um número real o string não é um número real então ele não vai funcionar certo faz sentido você fazer um número complexo de string não faz sentido então aí vai fazer é é aquele mesmo tipo aquela função mesmo tipo eu vou fazer o mesmo tipo só pra números né então ele vai funcionar só pra números tá então se é o mesmo tipo aqui é falso se eu colocar agora por exemplo uma string aqui ele vai dar o erro por quê só tem métodos que trabalham com números não tem métodos que trabalham com coisas que não sejam number tá só uma curiosidade é mais ou menos é uma curiosidade importante se você lembra que a gente fez na qual a gente estava criando funções né a gente criou funções é é com argumentos opcionais tá então então vou criar essa função f3 aqui só pra gente ver o que que acontece tá olha só você vê que ele tem três métodos certo que método primeiro é o f3 sem argumento nenhum é o f3 com um argumento e o f3 com dois argumentos tá eu ainda posso criar especificar os tipos aqui desses argumentos então se eu fizer aqui agora tá aqui tá então vamos ver os métodos então vai ter o método sem nada método com um argumento método com dois argumentos e o método com dois argumentos onde cada argumento é um signed é um inteiro com sinal certo então você vai restringindo e expandindo do jeito que você quiser os métodos certo uma coisa muito interessante né é que você pode fazer objetos se comportarem como funções então aqui no caso aqui então vamos dar um exemplo aqui eu vou criar uma estrutura de dados para armazenar polinômio né então o polinômio como é que eu estou explicando pelos coeficientes que ele tem os coeficientes vão ter um tipo t certo então e aí eu estou resolvendo t tem que ser um número tá pode ser complexo pode ou não mas tem que ser um número né e aí eu defino a função p entre parênteses p é é é my poli é meu polinômio e x e isso é para calcular o valor da 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 para calcular o valor do polinômio então aqui primeira linha eu opa primeira linha eu criei meu 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 polinômio que que polinômio seria isso seria x ao quadrado então é é a zero vale zero mais a um vezes x vale zero mais um vezes x ao quadrado certo então se eu calcular aqui ó p de 1 p de 2 p de 4 da 16 p de 5 da 25 inclusive e ele vai se comportar exatamente como uma função se eu pegar e usar aquela anotação de pontos 1 até 10 tá isso é extremamente útil isso é extremamente útil certo antes de falar isso eu queria mostrar alguns exemplos assim de coisas que eu fiz que usam esse tipo de conceito tá então por exemplo eu tô eu tô trabalhando aqui eu tô fazendo uma interface genérica pra pra placa de aquisição tá então eu defino aqui olha só esses exports aqui que são de módulos outro dia eu vou falar disso aí né mas o que que eu tô fazendo aqui eu defino um um abstract de DAC device certo isso aqui basicamente eu tô dizendo olha todos os meus dispositivos vão herdar disso então eu tenho um 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 dispositivo de 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 aquisição de dados abstrato tá e aí em função disso eu crio várias funções eu tenho uma interface comum então olha eu quero adicionar canais então DAC é de input né onde deve ganhar um abstract dev device é lógico isso aqui não existe então o que que eu faço eu dou um erro tá tem o DAC acquire adquira os dados né isso aqui é fácil inicia uma aquisição assíncrona ou seja no background tá é leia os dados termina a aquisição e leia os dados né então isso aqui o que que você tá fazendo você tá é é é eu tô criando uma interface aqui você vê error sempre dá não 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 tá implementado aí eu vou lá tem um instrumento nosso que é o que o o elton conhece bem né tava usando ontem vai usar hoje que é o que é o pressure systems tá eu criei aqui olha só a primeira ele é um escaneador de expressão então eu criei um um tipo de dado abstrato que é abstract pressure scanner que ele é um abstract dark device poxa pra que que eu criei isso eventualmente e aí eu não sei eu tô pensando no futuro tá é eventualmente eu posso querer é os escaneadores de impressão tem algumas características próprias então eu tô criando já essa coisa aqui em cima disso eu criei esse tipo de dado e nitro é o nome da maquininha lá né do aparelho tá que ele é um abstract pressure scanner mas como ele é um abstract pressure scanner ele também é um abstract dark device tá e aí ele vai ter todas as características aí pra combinar com ele ou seja não interessa os detalhes né eu tenho aqui coisas aqui pra criar o objeto né criar um um objeto novo aqui tem dois aqui você vê que tá dois métodos né ah eu criei a partir de string esse aqui é um parâmetro que não interessa certo e aqui eu vou dar já os scanners e aí tem aqui ele já faz um monte de coisa pra mim que no outro não fez tá é é é uma utilidade né e aí o que que acontece aí eu tenho uma interface você lembra daquela interface lá então eu tinha aquela abstract dark isso aqui é essa utilização do ponto aqui é por causa que tem módulos quando eu falar em módulos eu explico melhor tá mas eu implementei aquela interface que eu tinha naquela abstract dark que é o dark add input dark config né aí tem outras funções aqui embaixo é is reading tem toda aquela interface que eu implementei pra esse dispositivo isso aqui tá meio zoneado porque eu ainda tô trabalhando nele agora tá um outro exemplo de aplicação disso aí é a gente tem um tá a gente tem aqui é é um termo anemômetros que a gente usa bastante então eu fiz uma estou fazendo uma biblioteca né é para um pacote a terminologia em julia não é biblioteca é pacote para trabalhar com com fio quente eu tô chamando de hot wire tá que é paterno anemônico né basicamente pra quem não sabe o que que é eu tenho um elemento aquecido e pela perda de calor ele vai medir a temperatura geralmente é uma resistência cuja é um elemento resistor cuja resistência muda com a temperatura tá então o que que acontece então a primeira coisa eu defino o resistor tá aí eu defino um tipo de dados olha é um resistor abstrato né que vai é aí eu crio aí eu crio que vai me dar o comportamento das coisas e eu crio por exemplo um resistor é concreto esse resistor concreto ele é um resistor abstrato mas ele tem esse caso aqui ele é um resistor que tem a a resistência dele varia linearmente com a temperatura então ele tem uma resistência de referência uma temperatura de referência e uma e uma um ângulo ali né um coeficiente angular tá por outro lado tem um outro tipo de elementos que são os trimestores são elementos semicondutores cuja resistência varia pra cacete certo então aqui eu tenho assim ele também vai ser um abstract resistor né só que ele vai ter parâmetros diferentes aqui e aí tem várias coisas por exemplo tem métodos tem uma função genérica ou resistas né e aí eu implementei olha qual que é a resistência pra uma temperatura T desses dois aqui que trabalham dos dois métodos pra cada tipo tá isso é o que dado uma resistência qual que é o valor da temperatura também tem métodos pra isso e como é muito usado eu posso usar meu objeto de resistor termistor e resistor como se fosse uma função tá então aqui você vai ver que eu tô usando tudo além disso certo eu quero implementar um anemômetro tá então eu criei um tipo de dado abstrato abstract thermal anemômetro aí tem vários tipos em particular tem um CTA que é o temperatura constante ou seja a temperatura do sensor fica constante então a eletrônica vai tentar se começa a ventar mais ele vai perder calor e aí a eletrônica aumenta a corrente pra manter a temperatura constante tá ele vai ter um elemento de resistência que é um resistor abstrato tá então ele tem aqui e aí vai ter resistência de operação ou seja em que qual que é a resistência que ele vai estar operando né aí qual que é a sacada aqui é isso aqui eu já posso fazer todas as contas então eu vou dar um exemplo por exemplo com esses termoanemômetros eles perdem calor a perda de calor dele depende da temperatura ambiente então se a temperatura ambiente aumentar ele vai perder menos calor então eu tenho que fazer correção tá então aqui eu tenho aqui por exemplo então eu tenho temperatura de correção eu tenho essa correção de temperatura é um método tá uma função genérica e tem um primeiro método que é como eu corrijo essa temperatura pra sensores de temperatura constante e aí tem uma equaçãozinha simples mas tem um outro tipo de sensor tá que é o CCA que eu chamo corrente constante ou seja eu mantenho a corrente constante se eu aumentar o vento ele vai esfriar mas a corrente vai ficar constante e aí a resistência vai aumentar é outro tipo de sensor mais ou menos comum e eu já tenho aqui pra ver como é que ele usa aqui só que a correção por temperatura dele é diferente certo e olha que interessante eu não estou especificando qual que é o tipo de resistor que eu estou usando aqui aqui lembre-se né no CTA aqui eu digo olha qual que é o tipo de resistor tá e no CCA a mesma coisa qual que é o tipo de resistor mas nessa temperatura de correção é diferente do CCA pro CTA mas ele não interessa qual que é o valor qual que é o tipo de elemento resistor ele vai funcionar de um novo jeito é lógico que aqui no caso corrente contínua é mais complicado corrente constante é mais complicado tem que fazer interativo mas a ideia é essa então e aí se eu tiver um outro tipo de resistor aqui que tem um comportamento diferente eu posso simplesmente implementar aquela classe resistor né e jogar aqui tá essa acho que é basicamente a essência da das coisas aqui do dos tipos e a polimorfismo em Júlia que torna ele tão poderoso né existe uma coisa que eu ia falar mas é rapidinho é só como criar novos objetos tá então quando você cria como a gente fez full 2 se a gente colocar aqui só pra ele tem um método que aceita dois argumentos de qualquer tipo certo então aí eu posso criar um argumento assim você pode criar um método externo tá um consultor externo que cria então por exemplo eu quero criar um full 2 que tem os dois argumentos iguais então você põe full 2 recebe argumento e ele cria aqui o negócio aqui então isso é por exemplo aquele caso que eu tava dando aqui então eu tenho esse meu tipo que tem vários parâmetros certo aí ele tem um consultor aqui olha ele só recebe string e esse crs que é um parâmetro do instrumento né e tem um outro que ele recebe as suas contas mas ele também recebe os scanners que vão estar conectados nele esse aqui é o mais genérico mas esse aqui é específico no dia a dia a gente vai usar isso ele já especifica o tamanho do buffer que ele vai usar tem um monte de coisa assim tá então ele é pro dia a dia esse aqui é mais fácil de usar esse aqui você vai precisar fazer mais operações depois tá então você pode fazer esse tipo de coisa existe também os consultores internos tá existe eu não vou entrar porque isso aqui é meio sutil né a ideia é a seguinte se você conseguir fazer com o consultor externo use o consultor externo né só use o consultor interno se não der tá é eu acho que o que eu queria falar hoje essa aula acho que foi um pouco mais pesada que as outras né era basicamente isso tá e se vocês tiverem eu vou eu vou se tiverem perguntas eu não vou parar de gravar ainda não por favor comentários e perguntas por favor só falem aí o que vocês acharam o que não ficou claro aí pra vocês é eu preciso rever a aula inteira eu nunca tinha isso essa aqui foi um pouco mais pesada né é acho que é questão de reassistir e tentar usar é é é é bem novidade pra mim é se você não fez um curso de ciência de computação bom né você realmente vai ter muitos conceitos aqui vão ser um pouco esquisitos tá ou estranhos né se você já programa bem alguma coisa você já é mais ou menos fácil de entender tá mas se você tá começando é bem mais pesado é é questão de sentar e é não e aqui é o seguinte precisa brincar tá precisa brincar se não brincar não adianta muito não e aí Yuri eu assim é o que o Wellington falou também tem que dar uma olhada mas assim é acho que foi esclarecedora para as coisas aí mas essa parte aí dos tipos e tal acho que também não tinha assim tinha coisa que eu já tinha visto né e eu lembro que você falou disso da outra vez no curso também é então a sacada é a seguinte né cara é lógico tipos todas as linguagens tem mas assim geralmente o pessoal que tá programando MATLAB e R não ouve falar nisso você nem liga você nem liga mesmo que você tá em Python nem se importa com isso o usuário comum também nem pensa nisso ele vai fazendo vai usando certo agora o poder da linguagem Julia vem justamente desse multiple dispatch aí tá sim essa parte essa parte é a parte novidade assim que eu acho que é importante olhar não sei e tal ó o pessoal que manja de C++ Java não sei o que o multiple dispatch esse despacho múltiplo é muito parecido com Operator Function Overload do C++ C Sharp e Java tá ou seja você pode criar uma nova função em função dependendo dos tipos tá então isso mas essa é a parte básica aqui você consegue fazer muito mais ou não muito um pouco mais porque ele é dinâmico então essa coisa vai funcionar mesmo com argumentos dinâmicos tá então ele consegue fazer algumas coisas que seria bem difícil de fazer só com Overload né tem uma briga aí que o pessoal é é diz que não o Júlio não é multiple dispatch é só Overload não sei o que mas tem algumas coisas que pelo fato de ser dinâmico ele permite fazer algumas coisas que não dá pra fazer em C++ por exemplo na hora na hora tá é que eu falei eu falei né cara essa aula ia ser um pouco mais pesada tá e você vê que mas quando você vai criar a existe aquela coisa uso dia a dia eu quero calcular alguma coisa que é usar uma uma calculadora bonitinha incrementada né que é o que se mobiar 90% das pessoas do nosso perfil né que trabalha em laboratórios computação científica 90% do que a gente tá fazendo é isso certo é então você não precisa saber disso mas se você quiser fazer algo desenvolver algo um pouco melhor você vai ter que começar a entender esses conceitos então vem por exemplo aquela biblioteca do fio quente né é porra se para de pensar cara é um negócio interessantíssimo né eu tô usando a mesma a mesma interface aqui pra ser honesto né isso aqui em C++ ou Python seria a mesma coisa porque eu não tô usando os outros argumentos pra especializar tá é eu tô só especializando no primeiro argumento então é aquele que eu mostrei lá no slide lá é aquele caso do Python e do C++ tudo né deixa eu ver se eu acho aqui tá não é porra não tô achando acho que eu pulei ah isso aqui né que é isso aqui no fundo isso aqui ou seja você faria mais ou menos a mesma coisa né com com Python C++ C Sharp Java tá é eu não explorei aqui então eu não explorei aqui você começar a especializar os outros argumentos tá mas assim dá pra você fazer umas coisas meio bizarras assim e funciona muito bem quando você tá quando você tá criando um quando você quer trabalhar com coisas não tem nada a ver o problema desse método que é o estilo do Python não sei o mais é que cara se não tá nesse método né você não consegue mais trabalhar entendeu se não tá nesse objeto então aqui ele consegue trabalhar com objetos externos então se ele só tiver aquelas funções internas ele vai funcionar e aí você consegue especificar coisas então dá uma liberdade do caramba coisa que você não consegue fazer aquele exemplo que eu falei pra você do do da equação diferencial com incerteza e dá bonitinho que ele vai resolver ele vai resolver a equação e vai expandindo incerteza o erro vai aumentando né é é fazer isso aí ninguém pensou nisso aí simplesmente usou junto fazer isso aí numa linguagem orientada do crédito desse estilo aqui seria quase impossível bom bom eu acho que mais algum comentário deixa eu perguntar um negócio Paulo é e pra esses casos assim tem aquela questão que usa bastante acho que em Java em C++ também de ser privado de ser não 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 é é o seguinte né o pessoal fala assim ah isso aqui é orientado por objetos né tá o que quer dizer isso ah você tem objetos então então você vai então nesse sentido você vai ter objetos em julho certo você tem algum tipo de herança tá mas não é a mesma herança que o que Java né é aqui nesse caso aqui tá todos os dados são públicos o que se faz geralmente é o seguinte e aí é por convenção tá não é não é obrigatório você não acessa a não ser que você que tá criando você que criou a função você não acessa os campos você mesmo você usa um método pra acessar os campos né então eu vou deixa eu ver se eu acho um exemplo bom aqui tá então eu quero pegar qualquer resistência referência eu tenho um método que faz isso tá certo essa aqui é muito simples pra fazer isso né mas agora não tô com nada aberto aqui de cabeça então você cria métodos que é que façam isso tá outra coisa isso é outro aspecto interessante por exemplo o pessoal nunca faria isso numa linguagem tipo python tá por que não porque chamar função em python é caro pra cacete a própria chamada ele vai ele vai fazer um monte de coisa aqui em julia ele é o compilador inteligente suficiente pra quando ele vir isso ele substitui por isso quando ele enxergar isso ele substitui isso que é o termo em inglês é inline as funções né então ele consegue fazer esse tipo de coisa tá então isso aqui não tem um custo não é assim puta mas ele vai chamar uma função principalmente quando tá querendo fazer coisa muito rápido não ele o custo vai ser igual tá então se você quer pegar o argumento aqui você pega o se usa métodos certo aí isso dá muita briga tem gente tem gente que acha que esse encapsulamento que é o que faz esconder as coisas é importantíssimo tem gente que fala não é tão importante né por exemplo python não tem isso ele tem um jeito de fazer mas assim em geral não tem você tem acesso a tudo tá e é isso é briga de faca cara é que essas brigas de coisas de computador os caras qualquer qualquer dúvida qualquer coisinha os caras brigam de faca mesmo é de ódio até a morte entendeu eles dão de bolsonaro em cima de você cara tá mas essa 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 foi uma boa pergunta viu Yuri é eu achei curioso porque como você não tinha mencionado eu fiquei em dúvida mas é bom saber se é tudo público a gente já pensa de um outro jeito é não mas você sabe que agora se você para pensar como o método é é é tem uma certa lógica e facilidade quando você está usando o orientado objeto de ter essa parte público privado protegido não sei o que né o que que acontece o método pertence à classe né é e os e os campos pertence à classe então é fácil de fazer isso agora como é que funciona isso no Júlio que você não tem uma classe do mesmo jeito você tem um tipo e você tem métodos que acessam o tipo então seria então seria bem mais complicado se fazer isso não faria muito sentido né é não agora que você explicou desse jeito ficou bem claro assim o jeito é outra coisa é outro jeito de peça é outro jeito então assim tem gente que fala novamente dependendo do aspecto que você acha mais importante de orientar do objeto você pode considerar o Júlio orientado do objeto eu não considero eu considero que é outro tipo de coisa tem algumas semelhanças mas é outro tipo de paradigma de programação beleza bom eu vou interromper aqui a gravação e aí sei lá se vocês quiserem falar mais aí falar merda eu vou interromper eu vou interromper